Bom, galera, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like Porque é muito importante mesmo pro vídeo e pro canal, beleza? E se esse vídeo aqui, ó, bater, ó, hoje, 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 ó Dia 19 que eu tô postando, 4 mil likes Até o final do dia, galera Amanhã eu vou mostrar a série nova da Kurama Então vamos tentar bater essa meta aí Então olha pro seu amigo, pra sua amiga Pra todo mundo que você conhece pra amanhã a gente ter essa série nova aqui no canal, beleza? Então é isso aí, fiquem com o vídeo agora Valeu, falou e tchau! Tá preparado, Alan? Eu tô preparado, é o jeito, a gente tem que pegar essas coisas Tá, então vamos lá, eu vou abrir Vamos abrir junto, Alan, vai! 3, 2, 1 e... 1 e vai! Meu Deus Nossa Você tá vendo a mesma coisa que eu, Alan? Não sei, eu acho que... Pera aí, você tá vendo o anel dourado? Não, o meu anel... O meu anel é dourado? O meu anel é meio que roxo Como que é o nome do seu anel? O meu anel é o anel do ar E o seu? O meu é o anel da escuridão Então quer dizer que o meu é do ar, quer dizer que é do céu, então... E o meu é lá de bar... Alan, isso tá fazendo muito sentido, porque você é a casca do arceus do bem e eu sou a casca do anel do arceus do mal Nossa, tudo faz sentido agora Ai, tudo faz sentido mesmo Alan, eu tô com... Olha isso Eu também tenho isso aí Meu Deus, Alan, olha a velocidade que a gente tá, Alan, olha isso Nossa, é muito rápido Ai, eu vou cair Eu quase caí, Alan Meu Deus Cuidado, cuidado Tem mais duas coisas, pera aí Ai, tem uma coisa muito pesada aqui O que é isso aqui? Você também tem um martelo aí também? Tenho Pera aí, deixa eu ver aqui Ai O que isso faz, Alan, que eu não vi? Concentra a tua energia no martelo Calma, deixa eu concentrar Vai, três, dois, um e... Ai Cuidado, cuidado Em si mesmo não pode Esse martelo é muito forte, Alan Meu Deus do céu, o que é isso? É mesmo E tem mais uma espada aqui também Tem mais uma espada Meu Deus do céu Olha esses itens do Arceus Como ele é tão poderoso Como alguém pode ser tão poderoso, Alan? Então E se vocês não me devolverem isso Eu acabo com vocês dois É lógico que a gente vai devolver, né? É lógico que a gente vai devolver A gente só quer isso pra derrotar o Mewtwo, né? Não, Alan? Lógico que sim Ai, por que que a gente ia ficar pra gente essas coisas? Alan, vamos voltar então pra cidade Que lá deve estar o Mewtwo causando tudo lá Oi, Ashinho Oi Você sabia que... Se essa coisa aqui dá tanta luz assim Tem um poder divino Será que essa luz não suprime aquilo que tá faltando no céu? Talvez que não esteja vindo Ah, isso pode ser verdade, Alan Mas Sei lá E se essa luz não for uma luz mesmo For só, tipo Sei lá Ah, eu não sei explicar Ai, vamos lá então Vamos Onde é que tu quer que... Eu vou seguir você, hein? O que que você fez? Eu coloquei o meu anel Não Como é que você fez isso? O meu anel... Tira a tua armadura, tira a tua armadura O meu anel me deixa invisível Tira agora o anel da mão, tira o anel da mão, tira o anel da mão Nossa, você consegue ficar invisível? Tá Você pode ficar invisível Meu Deus do céu Isso tá muito pra minha cabeça, Alan Peraí, como é que eu ativo o meu? Eu não sei ativar o meu Ai, não sei Deve ter alguma coisa pra você ativar Eu não consigo ativar Será que eu consigo pular mais alto? Mas eu já consegui pular mais alto Deu certo? Nossa, hein Talvez agora você possa se esconder do arceus maligno Isso é verdade Nossa, isso vai ser muito bom pra gente, Alan Vamos voltar Vai mesmo, você pode entrar em esconderijo secretos Isso é verdade Mas o que eu mais gostei foi esse martelo, Alan Meu Deus, ele parece ser muito poderoso Eu também, parece um julgamento final isso aí Tá, vamos onde é que tu quer ir agora? Vamos voltar pra cidade, que lá deve estar o Mewtwo agora Vamos lá Vamos então Vamos lá, vamos Eu tô me sentindo muito confiante com esses itens agora Então, eu também Eu tô muito confiante Sei lá, sabe o que que a gente parece, Alan, com esse martelo? O que? O Thor, já ouviu falar? Verdade Só que eu não consigo voar Eu descobri o que que faz esse anel aqui O que que ele faz? A única coisa que eu já sei fazer Pular alto Ah, o meu O meu, eu achei legal, Alan De ficar invisível Né? Então você vai poder passar pelas pessoas despercebidas Sem armadura Ah, eu queria ter esse poder também Ah, que raiva Ai, calma, Alan Alan, o Mewtwo tá ali O Mewtwo tá ali Só que parece, Alan Ah, vocês eram Então A gente vê A gente vai te derrotar de uma vez por todas agora Então esse é o carnaval Tá começando o carnaval É, vocês estão se vestindo engraçado Ah, você não reconhece essa armadura não? Nunca viu ela, não? É, Mewtwo Você não reconhece? Hum, isso então é uma armadura E dizem ser poder divino, então É ela que vai te derrotar de uma vez por todas Verdade, a gente vai te derrotar Alan, vem aqui, Alan, vem aqui Então tentem Alan, vem aqui O que? Olha pro Mewtwo, olha certinho nele Parece que ele não tá na sua forma mega evoluído, Alan Será que ele perdeu essa forma? Será? Será que ele tá mais fraco que antigamente? Verdade, pode ser que sim Depois que a gente derrotou todos aqueles clones dele, lembra? É verdade Vamos pra cima dele então, Alan, vamos lá Vamos de uma vez então Mewtwo Nossa, ele tá jogando Olha Ele tá jogando fogo Cuidado, Alan, cuidado, cuidado Não deixa ele mirar a tua casa Tô invisível, tô invisível Eu vou destruir tudo Toma, Mewtwo Deixa eu usar a varinha do Arceus também Ele vai derrotar ele também Boa Eu também vou usar Vai Que poder é esse imenso Pode ser verdade É o nosso novo poder Meu A gente derrotou ele muito fácil, Alan Sim Alan, esses deles são muito fortes, Alan Você viu que a gente derrotou o Mewtwo, mano Com muito pouco tempo E foi só em uma martelada? Uma martelada de cada um, a gente derrotou ele, Alan Sim Essas armas são muito poderosas Muito mesmo E vocês vão me devolver agora Voltem para os lendários e deixem aonde vocês acharam as minhas armas Ah Eu sabe É que eu tô com uma dor na perna, sabe Eu tenho que ficar aqui um pouco Eu não tô muito afim de voltar lá, não Eu tenho uma ideia melhor, Alan Hum O que que faz a gente pegar pra gente essas armas? É, é verdade, né Vocês não teriam ousadia Teríamos sim Ah, mas a gente já teve Eu declaro guerra contra vocês a partir de hoje As minhas armas Vocês não eram com guerra com a gente? É verdade Nos vemos em breve É, acho que ele ficou bravo, Alan O que que ele vai fazer contra a gente? O que que... Agora a gente tem poder, Alan Então, verdade Então agora não importa A gente pode fazer muitas coisas com isso Eu acho que ele não devia dar pra gente essas armas, Alan Ele foi ingênuo fazer isso Só que a gente não pode perder elas também, Alan Porque você viu Que isso derrotou muito rápido o Mewtwo, né Qualquer coisa, a gente não pode dormir com elas A gente tem que achar um esconderijo pra esconder só elas, entendeu? Ah, ia ver Ô, Alan Você não tava fazendo um lugar pra deixar as pessoas lá Quando tava havendo aqueles desastres naturais e tudo mais? Sim, já tá lá já, aquele lugar Agora que ele não consegue ir pra gente entrar em mim Eu posso saber onde é, né? Sim, é lógico Eu vou te levar lá Ah, então vamos Vamos indo pra lá então Que lá a gente pode guardar as armas também Vamos, ó Nem é por aí É por aqui, ó Vem cá Ai, cadê você, Alan? Ah, tá bom, tô indo Aqui, ó É por aqui Eu coloquei no lugar mais óbvio que seria Pra você não Nunca descobrir o que é Aonde? Logo você vai descobrir Ah, eu não gosto desse joguinho seu, Alan Mas tá, tudo bem Não é atrás daquela cachoeira não, né Não, não é atrás da cachoeira Relaxa Ai, meu Deus Ó, presta atenção Quando a gente estiver indo mais pra frente A gente vai achar, sabe o quê? O quê? Um Alakazam Esse Alakazam Quando você fala Abra cadabra Ele te leva pra aquele lugar Ah, mentira É verdade Eu juro pra você Não, não, não Você tá brincando comigo Eu juro pra você Juro, eu juro Juradinho Ah, tá Então vamos Vou até colocar a botinha nova Que a gente tem agora Nossa, a botinha é muito legal Olha isso Olha isso Não, olha só Vem cá, vem cá O Axinho, olha só O quê? Não sei se você já percebeu Olha o que a gente consegue fazer Ó Olha Nossa, a gente A gente consegue andar em cima da água Cadê tu? Aqui Tu não conseguiu? Consegui A gente consegue andar debaixo da água Como assim? Não, em cima da água também Olha aí Tá vendo? Como isso? A gente poderia salvar o Izinho Muito fácil agora Sim Então agora com essas armaduras Essas coisas A gente tem muito mais É, vantagem Quanto aquele Aquele Tirano Ah, tá Então, Alan Vamos lá guardar as armas Que a gente vai poder usar elas Quando a gente for batalhar Controlar seus Tá bom? Tudo bem, então Bora lá, então Vamos Essa botinha é muito legal Olha aí Tchau Tchau